Alô pessoal, segunda parte de livros sobre famílias disfuncionais, mais 10 livrinhos, bora lá, não vamos perder tempo. Livro da vida, Shaggy Bane, é dos meus livros preferidos, comprei-o já com a lombada partida, mas já o investei muitas pessoas, toda a gente adorou, gosto muito, muito, muito dele e é sobre a história verdadeira do Douglas Stewart, passado na Irlanda, muita pobreza, uma mãe, uma mãe, nós até depois acabamos por gostar um bocado dela, não é? Mas uma mãe com problemas de álcool, não quer saber dos filhos, quer beber e está com homens e deixa os meus lá, ó Deus dará, grande livraço. A rainha das famílias disfuncionais, Gillian Flynn, quase todos os livros dela, não tem muitos, tem 4 ou 5, mas quase todos são sobre famílias disfuncionais, até o Gone Girl, que eu não pus aqui de propósito, porque pus os dois, sem ser o Gone Girl. Então, Lugares Escuros é sobre uma família de rednecks nos Estados Unidos, que como é que é? É, pá, eu já não lembro bem, mas há o filme com a Charlize Theron e eu não gostei muito. Achei o filme muito escuro e a história é muito dark, que é sobre, pá, como é que é? Ela faz parte de um clube de pessoas que gostam de quê? De true crime ou de serial killers, é qualquer coisa assim. Pá, sei que os irmãos tentam se matar uns aos outros. Olha, eu peço desculpa, mas eu já não me recordo bem. Libby tinha 7 anos quando a mãe e as duas irmãs foram assassinadas. Enquanto a família jazia agonizando, Libby fugiu da pequena casa, pá, 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 pá. Passados 25 anos, Ben encontra-se na prisão e Libby vive com o pouco de... Ah, pois e tem aqui um clube qualquer, pá. Pronto, mas é de famílias factão. Agora, um livro que também tenho muita pena de não haver... Deixem-me só ver aqui uma coisa no book. Não haver em Portugal. Ou há e está esgotado e já não vão trazer mais. Mas digo já, eu já li o livro e já vi o filme. O filme é 10 mil vezes melhor, para mim. O livro é muito grande. We need to talk about Kevin, do Lionel Shriver. Da Lionel Shriver. Este livro, esta história é... É uma família aparentemente normal. Uma boa casa e tal. Um filho adolescente e uma filha mais nova. E o filho adolescente há um dia que lembra-se. Uma coisa normal, um hobby que os americanos, teenagers americanos têm, que é matar pessoas dentro da escola. Massacres. Epá, isto não é spoiler, porque eu gosto de vos dar sumo. Epá, depois é a vida... Bem, a relação da mãe com o filho. Este filho era demoníaco. Demoníaco. A relação que ele tem com a mãe, aliás com a família, ele faz muito mal também à irmã mais nova. É espetacular, está bem? Depois, se puderem, leiam ou vejam o filme. Também escolhi aqui um livro que é uma família disfuncional, porque há vários tipos de disfuncionalidade. As Cinzas de Ângela, também Irlanda, adoro. Muita pobreza. O pai é alcoólico. A mãe... Epá, a mãe só sabe ter filhos. A mãe tem um arranjo de filhos. E depois eles passam fome, passam frio. Ela está sempre a engravidar. Este livro, por acaso, até foi de um dos primeiros no book club do Patreon. Elas gostaram muito. E, pá, isto é a história dele. Este, quer dizer, isto é a capa do filme, claro. Ele é o Frank McCourt. Já ganhou Pulitzer. É um escritor irlandês. E é sobre... É muito, quer dizer, é muito parecido com o Douglas Stewart. Mas eu gostei mais do... Ai, desculpem. Do... Chegue bem. Mas é muito na onda. E também é uma família disfuncional. Porque eles põem à frente... Põem os vícios à frente das condições dos filhos. À semelhança da Gillian Flynn, que é a rainha das famílias disfuncionais. Temos aqui o rei das famílias disfuncionais. Novamente, o nosso amigo John Mars. The Good Samaritan foi o melhor livro que eu li em 2021. Então, o outro de What Lies Between Us deve ter sido em 2020. Pá, e não há palavras. Não há palavras. É uma mãe de família, aparentemente normal. Trabalha numa hotline de suicídio. Que as pessoas telefonam para lá quando estão até com ideias de suicídios. E o que é que ela faz? Ela ajuda a pessoa a suicidar-se. Ai, adoro. É pá, é muito. Pois estamos aqui, cenas com o marido dela e com a filha. Isto é, quem viu o primeiro vídeo, ouviu-me dizer sobre a minha ideia de ser rica e ter uma editora sem fins lucrativos. Este também era um livro que eu trazia. E depois se vendesse, vendia. Se não vendesse, não vendia. Este também era para trazer para cá. Um livro que muita gente adorou. Eu não adorei. Só dei 4 estrelas. Confesso-vos que já não me lembro praticamente nada da história. Já li em 2021. Ah, há 3 anos. Mas não me marcou muito. Que é um instinto. É uma história de uma mãe com uma filha. E só me lembro de uma situação na casa de bem. Já não me lembro de mais nada. Portanto, não vos posso ajudar. Sei que é realmente uma feminina disfuncional, uma mãe e uma filha. E que toda a gente adorou muito, muito, muito este livro. Portanto, recomendo-vos. Agora, um livro português. O meu livro português preferido até à data. Que é o Demência, da Célia Correia Loureiro. Também fala aqui de uma família que também é disfuncional. Também se pode chamar disfuncional. Não é aquele disfuncional típico de alguns destes livros. Mas também é. É uma rapariga que sofreu de violência doméstica. E vai viver para a aldeia. E vai viver para a casa da mãe do agressor. Da sogra. Eu penso que é isso. Em 2018. Mas há ali muita coisa. A sogra também tem ali grandes problemas da vida dela. Com o ex-marido ou marido. Eu acho que ela é viúva. Qualquer coisa. Mas pronto. Também é sobre pessoas que estão numa família disfuncional. Outra família super disfuncional português. Amor estragado. Da Ana Bárbara Pedrosa. Conta a história de um homem que mata a mulher logo no início do livro. E vocês depois vão perceber o porquê. Aliás, vocês percebem logo o porquê na primeira página. Porque ele é bêbado. É um burro. Tem a inteligência emocional de um calhau. Daqueles de calçada. E ele passa o livro. A maneira que ele trata a mulher. E é a relação que ele tem com a mãe. Percebem? É tudo muito esquisito. Tudo esquisito. Isto é real, não é? Quer dizer, isto não foi um caso real. Mas isto é o que acontece mais. É muito interessante este livro. Depois, temos aqui outro livro português. A Gorda. Da Isabela Figueiredo. Que também, mas é uma família disfuncional. Que é uma mãe e uma filha. E a filha é gorda. E a mãe passa a vida inteira da filha. A pô-la para baixo. Por ela ser gorda. Como vos disse no vídeo anterior. Tenho aí muitos livros. Sobre relações de mães e filhas. Mas que as mães são muito egoístas. Muito narcisistas. E este é um deles. E eu dei 5 estrelas a este livro. Finalmente, escolhi uma novidade. Um livro que eu não adorei. Mas muita gente adorou. Ou vai adorar. Lisa Jewel. Nada disto é verdade. E também é sobre duas mulheres desconhecidas. Que nascem, têm mesmo a data de nascimento. Depois aproximam-se. Uma tem um podcast. E a outra sugere. Olha, porquê que não vais contar? Não vou contar a história da minha vida. Ao teu podcast. E depois, o marido dela tem... O marido, quando a conheceu, ela era menor. Há ali muita coisa. Há filhas. Há twist final. Que não estamos nada à espera. Tudo à volta de famílias disfuncionais. Pronto, pessoal. Este é o segundo vídeo. Um bocadinho mais curto. Não me perdi tanto. Fica à espera que vocês comentem. Está bem? Tchau. Tchau. Obrigado.